Hoje, sempre que a gente vai jogar Skywars, alguém, algum gringo tem que chamar a gente de hack Mas velho, os caras ficam chamando a gente de hack, velho Mas olha, espero que vocês curtam Espero que você curta e deixe o seu like E você, mano, sendo essa pessoa excepcional, passa a moto na rua, é isso aí Tava num discurso tão legal aqui, tem que passar a moto lá e tudo mais Hoje eu estou contando com a luz divina aqui atrás de mim Então, deixa o seu like e eu tô indo nessa, espero que dê tudo certo Estou aqui na primeira tentativa, vamos ver se vai dar tudo certo Tá bom, a gente tá bem de item, vamos lá Vai, 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 beleza, no problem Ninguém viu a gente, ninguém viu a gente, a gente já vai pro meio Rapidovski, olha, achei que eu ia cair agora, por um momento Achei que eu ia cair, caraca, não tem ninguém ainda A gente chegou primeiro, nossa, enderpe... Nossa senhora, moleque Se liga, se liga na treta aqui já, já vai, já toma, vacilão Já toma seu, sua, sua, sua... Nossa, agora tem um cara correndo Ele acha que ele vai correr de mim, esse que é o problema E olha lá, ele vai dar de cara com o outro lá, mas eu toco a poison nele, olha Tá com poison, tá com poison, vamos ver a treta, a gente assistir a treta A gente pode assistir assim, né, fake ajudando aí Ah, tem que tomar cuidado nas costas também, que é sempre bom, né Imagina ver o cara nas costas, aquele cara lá A gente já pode matar ele já, né, se eu quiser Mas pode ser aquele cara ali também, então vamos nesse aqui mesmo Já chega nas costas, como ele tá fudinho, eu já pego esses itens dele de dima, entendeu Tá, eu venho aqui, e olha só Já falece, esse aqui já era Não, faleceu, beleza, tudo sobre controle Ah, tá tudo bem, tá tudo bem Aí eu vou lá pro meio, que lá no meio eu tenho... Ah, já tem um cara ali também, já vamos pegar pelas costas Se é que você me entende, a gente chega aqui, ó Oi, meu amigo, acorda, bichinho Vai ficar dormindo aí, meu oxe É, não sei, ah, ele tá lá, ó, vou tentar acertar esse enderpeel, véi Seja o que Deus quiser, errei Oh, meu Deus do céu, olha onde eu acertei, véi Que animal, quase que eu morro E só falta ele, olha só, veja como acabar com o Skywars, tá bom? A gente vai pegar isso aqui Ah, eu tenho, eu tenho, eu tenho o flint, eu tenho o flint Se liga, se liga, se liga, se liga Ó, pera, 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 quer ver, ó Se liga Vai, 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 vai Matei Foi Olha a rua que morre, olha a rua que morre Ih, moleque, não Meu caramba do céu, véi Mas enfim, a gente tem que concentrar nessa agora, né Vamos concentrar A gente já vem aqui, ó, já começa a dificultar o jogo dele, ó Vai, e aí, meu amigo, beleza? Tudo bem, eu queria saber se tá tudo bem com você Porque agora já não tá mais, cara Aqui ele deixou item, deixou item Ele é meio estranho esse cara, ó Tô falando pra você que ele é meio doidinho, véi Ele deixou várias coisas e olha só esse cara aqui, ó Voa aí, moleque Não, ah, não, mano, mentira Isso é muita Ah, não, não caí Ah, meu nome é show, véi De vez em quando matei, véi Não acredito nisso Agora basta eu subir, ataquei, beleza Eu queria bloco, tem? Tem bloco Ufa, agora eu tenho bloco até de sobra, véi Hum, ele viu, mas ele não me derrubou Esse cara foi uma pessoa um tanto quanto humilde Mas olha, ele tá dormindo demais nesse baú Você tá dormindo demais nesse baú, meu parceiro Você tá fudindo? Tá fudindo, mas eu tenho medo? Não tenho, mano Não tenho medo de você Caiu Caraca, mas agora eu tô com bastante medo Vou ser bem sincero É... Tá, tem alguém aqui em cima Torce pra que não tenha ninguém, véi Não tem ninguém, mano Tá, tudo bem, tudo bem Meu sonho é no encantar, véi Calma, eu tenho impulsão? Hum, eu tenho impulsão, relaxa Nossa espada pro negócio ficar um tanto quanto mais tenebroso Sharples, moleque Tá, aqui a gente vem pra cá pra eu continuar pegando os baú Olha o cara aqui já, gente E aí, meu amigo? Eu matei um fudimo agora Você não vai ser problema nenhum A gente já deu um tapão na cabeça dele ali Puxa, véi Meu sonho era achar alguém, véi Tá, achei Tem um cara ali Vai Beleza, eu tô aqui Agora eu já vou daqui Eu tenho baú de... Ah, não, que meu sonho era ter um baú de água aqui, mano A gente vem pra cá Beleza, ele já me viu Ele já me viu Ai, 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 ai Não tem problema Eu tomo life da queda Mas eu pulo assim mesmo Porque aqui Nós já é doidão mesmo, fi Oxe, o cara não morre Meu Deus, mano Mas olha esse combo Ah, mano O que que foi isso? Não, galera Sério Meu Deus do céu, mano Realmente, espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de deixar o seu like se você curtiu Mano, a gente fez cada coisa insana nesse vídeo de hoje E vocês sabem que o like de vocês ajuda muito Então, mano Bora explodir o like, mano Bater esses recordes de like Passar de todos os últimos Skywars Que tem tido like pra caramba Vocês tem avaliado os vídeos muito bem Então, muito obrigado, sério Muito obrigado por tudo Vocês são fodas Eu amo vocês, galera De verdade Mas é isso Eu, eu Vou ficando por aqui Aquele beijão Aquele abraço Olha só Me abraça aqui Me abraça aqui, meu amigo Falou E eu fui É nóis, galera Falou Foi